Olá pessoal tudo bem seja bem-vindo mais um vídeo aí no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês esses árbitros aqui de garrafa que eu fiz ó recentemente aqui essa sobra de madeira aqui eu pego eu jogo fora eu jogo tudo num fogo é só que ativamente eu tava pegando esses pedacinhos pequenos jogando muito fora eu acabei tendo uma ideia aqui né e reciclei esses pedacinhos mesmo que eu tinha jogo jogado fora peguei de volta e fiz essa sobra de arte aqui ó esse sábito de garrafa aqui ó tô mostrando pra vocês aqui bem de perto ó como é que fica e a coisa linda ó ó tá vendo e eu coloco essa arruela aqui esse parafusinho aqui ó e a tampa já fica aqui ó encaixa aqui você bota aqui a tampa aqui ó ó e ela sai certinho pegar uma taba que você ver a garrafa aqui agora eu tô sem uma garrafa maior e a tampa aqui assim ó e sai ó perfeitamente e aqui é IP um cedro fica coisa mais lindo ó eu colei as duas juntei e depois dei uma de uma de uma lixada com a lixa grossa aí foi diminuindo uma lixa mais fina e uma lixa mais fina com 1200 a lixa aí fica aqui ó esse acabamento aqui ó bonitinho esse daqui foi feito com um pedaço de de pallet ó vou para vocês aí ó de pallet ó e aqui tá bem é a é a mesma coisa a tampilha você bota aqui ó a tampilha encaixa aqui ó tá vendo bom esse outro aqui eu fiz também só que eu não sei que madeira é essa aqui eu fui eu tava dando uma uma pedalada aí aí eu vi esse pedacinho de madeira aí eu fico eu fiquei fiquei curioso aí eu trouxe aí eu dei uma cortada nela aí eu fiz esse abridor aqui também ó mas muito bom também ó é a coisa mais linda ó e esses três aqui é de jacarandá essa madeira mais preta aqui ó e jacarandá com pallet e tá vendo jacarandá com pallet ó é muito bem ó muito bom esses abridores aqui ó é muito bom mesmo esse aqui eu até eu até deixei esse cortezinho aqui que é da madeira mesmo que é para dar um destaque ó aqui é uma é a obra da natureza aqui mesmo ó eu nem cortei lá desse só fiz só dei uma limpada dentro aí uma limpada dentro eu cortei aqui botei o coisinha aqui mesmo aqui ó ó e já deixei já não jeito já ó é é e esses dois aqui é de peroba rosa aqui era uma madeira muito antiga que tava ali na na casa do meu sogro que ia jogar fora aqui tem mais de 50 anos essa madeira aqui ó aí tinha uns dois pedacinhos aqui era grande assim eu cortei e fiz esses dois abridores aqui também ó é muito bom muito muito top ó o acabamento aqui ó ó para vocês ver que esses neve aqui é a coisa mais 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 linda da madeira mesmo ó e um detalhe viu aqui ele é são todos invernizados com verniz automotivo por isso que eles dão esse 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 brilho aqui ó aqui ó passo duas duas edemões aqui de verniz automotivo e fica essa coisa aqui ó mais 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 linda ó bonito mesmo e vocês podem ver cada um aqui ó tem nove aqui ó cada um aqui são um modelo diferente certo ou para vocês aqui ó esse é esse é esse aqui ó esse aqui ó todo mundo diferente aqui é IP que vai com vocês IP e IP com cedro aqui é jacarandá os três de jacarandá com um sobra de parte aqui aqui foi de palha de peroba rosa esse aqui é um pedacinho de madeira com achei mas eu não sei que que madeira é essa certo é bem pessoal isso aqui é um mais um vídeo que eu quero compartilhar com vocês certo não tem o passo a passo só fiz esse vídeo só para mostrar para você se a sobra de madeira que às vezes vocês jogam fora dá para fazer é diversos tipos de coisa aí ó e eu tive essa ideia de fazer esses abridores aqui ó e são top são todos invernizados com verniz automotivo já testei todos funcionam todos certa e essa aqui é mais uma obra da oficina de vinho é certo pessoal bom estamos finalizando já esse esse vídeo aqui e peço a você que não é inscrito em meu canal que se inscreva não deixe de deixar aquele like maroto e um comentário para ajudar no canal certo compartilhe com seus amigos com seus familiares e fique fique com Deus e até a próxima